Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu digo, deixa o ritmo doer Esse é o caminho, siga aí, será feliz Pompom, eu e você, pompom, eu e você, pompom Pompom, você e eu, pompom, eu e você, pompom Pompom, eu e você, pompom, eu e você, pompom Pompom, você e eu, pompom, eu e você, pompom Pompom Cruzaria com você, todos sempre correndo no meio dos carros Segurando bem forte na sua mão, olhando para o céu, eu e você na cidade Vamos aproveitar para nos divertir Curtir o nosso tempo no meio da cidade Não temos tempo pra chorar e lamentar Pois tudo aqui é rápido, te vejo mais tarde Bom, bom, esqueça tudo e venha se divertir Coloque o fone de ouvido, dance comigo assim Siga o que eu digo, deixa o que te enviar Esse é o caminho, siga e será feliz Bom, bom, tudo se move, mesmo sem você Será que o que eu sinto vai crescer ou vai sumir? Crianças, o mundo que não fica infeliz Crianças boazinhas sabem o que é ser feliz Todo dia é bom, toda hora é bom Andar no carro, céu e até o céu Todo dia é bom, toda hora é bom É tão bom Bom, bom, esqueça tudo e venha se divertir Coloque o fone de ouvido, dance comigo assim Siga o que eu digo, deixa o que te enviar Esse é o caminho, siga e será feliz Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões